Recado do Telespectador. Vamos abrir a semana, Telespectador. Mas não manda forte churrasco seu do fim de semana, não, que o fim de semana já passou. Né, Lamaninha? Vamos falar pra frente, né? Pra frente. DDD 3399111443. O que você comeu antes do almoço? Carne, carne. Fala sua carne. Negócio de arroz e feijão, já sei. Peixe. E o C, rapaz? E o C? Salada? Cruz credo esse domingo, o C? E o C, bebiano? Costela. De que, bebiano? De boi. Assada no chão. No chão? Ah, eu vou te ensinar, que eu aprendi com o Gerson Barbosa. Você fica lá, pendura ela lá e taca o fogo. Fazer, eu já fiz aqui na Chaca da TV Leste pra vocês. Seus ingratos, tava lá, Hugo Kerk Jr., Jairão, Lamonier. Tem uns quatro anos, mas que eu fiz, eu fiz. É, Camila Oriol, tá de volta do Sazeniz. Ela é minha testemunha. Só você que não tava, né, Nike? Aí, do Nil, só do mundo foi na costela? Hã? O Felipe tava lá. Baterinha não tava? É, eu vou fazer. É, o Gabigol me ajudou a pegar madeira. Quatro e meia da manhã. Alô, Gabigol. Põe um aplauso pro Gabigol aí no áudio. Não é capaz de ele colocar até foguete. É aí, ó. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Meu nome é Vanusa e estou aqui assistindo vocês. Manda um alô pra dona Lain. Lain. Isso é isso? Não, não é Lain, não é? Dona Lain, não? É Lain? Como é que é o nome dele, Lain? Da dona Lain? Se eu falar é Iane, com I? O I grandão? É porque o L tem uma perninha assim, né, Lamonier? Hã? É maiúsculo. Iane. Dona Ione. Dona Iane e Dona Ivone, rapaz. E pra Ivanil. Todo mundo lá é I. É só pra mim avacalhar. Eu vou começar de novo. É, Vanusa. Você fica mandando esse negócio de I pra mim aqui, tá? Olha lá. Boa tarde, Nico. Meu nome é Vanusa. Estou aqui assistindo vocês. Manda um alô pra dona Iane, Faci, Ivone, e pra Ivanilza. Tudo com I. de Tumiritinga. Quem estão assistindo, estão aqui em GV. Você sonota mil, eu amo vocês. Você sonota mil, mil, mil. Tá aqui em GV. Sonota Tumiritinga. Tumiritinga. Pensa no lugar que tem manga. Manga, mas tem muita. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Aline Jesuini, moro em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, bairro Santa Cruz. Você sonota mil. Aline, beijo pra você. Viva Fabri, bairro Santa Cruz. Boa tarde, Nico. Sou Sebastiana do Bairro Fraternidade. Estou em casa nesses dias. Estou aproveitando para assistir o BG, pois no final do mês já retorno para o trabalho. Um abraço. Você anota mil. Nico, te acho o máximo aí, Sebastiana. Sou o máximo. E você também. Viu ela me achando o máximo? Nessa hora, vocês não batem palma, né? Se ela tivesse falado que eu era o mínimo, vocês estavam aí comemorando. Ela falou que eu sou o máximo. O que é máximo? Mais que tudo, o Lamonier traduz tudo pra mim aqui. Olha ele aí. Olha ele de volta. Olha ele aí. Olha o belo aí nos humilhando com a Tereza. Não é a Tereza que está aqui? O nome desse negócio é Tereza? Não é, Gabigol? Mandioca? Não. Mandioca aqui. Batatinha aqui. O negócio de porco com frango aqui. A linguiça aqui. O negócio de sarsicha lá. Que feijão, Gabigol? Só uma porção. O negócio aqui é que a pimenta que eu odeio. Essa pimenta... Essa pimenta está por fora. Azeitona. Não sei o que. Cebola. Sorvete? Não é sorvete não, rapaz. Esse cara nunca foi no lugar comer porção. Esse é o negocinho lá misturado com alho. Que a pessoa passa pra ficar com mau alho depois da noite do lado do outro. Boa tarde, guerreiros. Nico, fiquei fora das redes sociais por um tempo. Eu percebi, viu? Percebi. Mas sempre ligado nesse programa jornalístico abençoado. Abraço a vocês, irmãos. Manda beijo pra minha esposa, Marta. Marta, beijo pra você. Rapaz, você até onde é que ele estava? É, devo a conhecer até o lugar. Boa tarde, Nico. É, aí. O lugar. Eu sei que é dono do lugar. Talvez você tivesse dado lanche pra equipe aqui. Eu falava seu nome agora. Boa tarde, Nico. Aqui é a Luciene do bairro Jardim Pérola. Tudo bem, Luciene? Manda um abraço pra minha enteada Pérola. É Pérola. E sua filhinha Nicole. A Pérola e a Nicole que estão na minha casa. Elas moram no bairro Altinópolis. Essa foto foi do aniversário da bebê de 11 anos. Não. Dia 11. Desculpa aí. Hoje eu tô esquisito. Vamos lá, começar de novo. Elas moram no bairro Altinópolis. Essa foto foi tirada no aniversário da bebê que foi dia 11. Tem como uma bebê dessa ter 11 anos não nela, Mone? Nós íamos te chamar. Ah, é. Aí, nós íamos te chamar, mas esquecemos. Ah, eu não sei se eu prossigo nessa mensagem. Eu não sei se eu manifesto, se eu xingo. Ah, mas ela usou o verbo perdoar lá. Como é que eu faço? O cristão lá perdoa nós, tá? Não, mas eu não perdoei ainda na 70 versete. É o negócio de Jesus falou lá, peraí que eu tenho tempo pra eu ficar um pouquinho ainda com ódio. É só o sol não se pôr sobre a minha ira. Mas vamos fazer um churrasco que você já está convidado, ok? Pronto, já está perdoada. Eu não senti mágoa nenhuma de vocês. É, é. Obrigado por fazer nossas tardes mais animadas, mesmo com alguns problemas. Ah, é o que mais tem é B.O. Mais tem é B.O. Você não vai não, Nico. Vai cuidar do seu neném que nasceu. Nico, só você é nota mil. Ó, só eu. Não. Só o... Nico, só você. Você é eu. Se eu sei se tem que ler que ele fala aquela frase lá. Nico. Isso, aí combina. É nota mil. Um beijo pra Pérola. Um beijo pra neném. Meu nome do neném. Nicole. E um beijo pra Luciene. Viva o Tinopão. A Luciene é do Pérola. É, Luciene. Estamos devendo um café agora, hein? Ué, eu não fui. Aniversário de criança tem docinho, rapaz. Você está doido. É bom demais. Nico. Oi. Gosto muito de vocês. Eu me chamo Anderson. Anderson. E sou de Água Boa, Minas Gerais. Anderson. Não, rapaz. É porque está junto aqui. Eu me chamo Anderson. Não é o Anderson, não. Me chamo Anderson. E sou de Água Boa, Minas Gerais. Alô, Anderson. Água Boa. Água Boa tem queijo, requeijão e aquele trem que passarinho não bebe que eu não gosto. Não. Não, não. Quem mexe com isso é o Albuquerque Júnior e vocês aí. Não mexe com isso, não. Sou de Jesus, rapaz. Eu gosto disso. Negócio mais simples. Suco de limão. He, he, he. Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador.